Pra você que ainda não sabe, esse é o ponte da penha Que fuzil é esse? Que fuzil é esse que quando pega derruba Esse fuzil é novo, é aqui da chatuba É pra pegar no cana, é pra pegar no cana É pra pegar no cana e deixar ele no chão Esse fuzil é novo, é do Mano Faustão Esse fuzil é novo É do Mano Faustão Esse fuzil é novo É do Mano Faustão Fuzil é esse que quando pega derruba Que fuzil é esse que quando pega derruba Que fuzil é esse que quando pega derruba Esse fuzil é novo, é aqui da chatuba É pra pegar no cana, é pra pegar no cana É pra pegar no cana e deixar ele no chão Esse fuzil é novo É do Mano Faustão É do Mano Faustão É do Mano Faustão Esse fuzil é novo É do Mano Faustão É do Mano Faustão Esse fuzil é novo É do Mano Faustão É do Mano Faustão